Jornal da Tribuna Na manhã desta sexta-feira foi registrado um acidente envolvendo uma carreta, três carros, uma moto. Tudo isso aconteceu na BR-376, bem na entrada do município de Califórnia. Segundo informações da polícia militar, a motorista de um Corsa Prata, ela estaria no acostamento e ao cruzar a rodovia para entrar em uma empresa, aconteceu a batida. A carreta ainda atingiu um outro Corsa Verde, um outro motorista de um Celta que viu a batida, ele acabou freando e o motociclista que vinha logo atrás não conseguiu evitar a colisão e bateu na traseira desse Celta e foi arremessado. Claro, o motociclista foi encaminhado para o Hospital da Providência porque sofreu ferimentos, uma suspeita de fratura no fêmur. E no Corsa Prata estavam aí três pessoas, a condutora, uma outra mulher e um rapaz. Todos eles foram encaminhados para receber atendimento médico porque sofreram ferimentos leves. E olha só, nós temos imagens do exato momento da batida, presta atenção. Serginho, coloca fazendo favor a batida novamente porque dá para perceber que a motorista está bem ali no acostamento, olha lá, ela vai cruzar a rodovia e a carreta atinge em cheio esse Corsa. A gente não sabe o que aconteceu, se a mulher realmente se perdeu por conta da visibilidade, a gente percebe que tem bastante neblina ali no momento da batida. Olha lá, o carro vai cruzar a rodovia e a carreta atinge o Corsa. Então realmente a gente não sabe se a mulher se apavorou, se ela perdeu o controle da direção, se ela não viu se a carreta estava se aproximando. Mas esse acidente, por sorte, não provocou vítimas fatais, mas poderia ter sido muito mais grave. Você mesmo viu a carreta atingiu em cheio o carro, por sorte que o motorista estava numa velocidade reduzida. E o empresário, o Enzo Gardini, ele que trabalha lá em Califórnia, ele contou que vários outros acidentes já aconteceram nesse mesmo local e pede melhorias no trecho. Vamos acompanhar. A gente tem um problema bem sério aqui, já não é de hoje, já faz algum tempo já. Não é o primeiro acidente que ocorre aqui em frente à nossa empresa, certo? Acredito que todas as empresas aqui podem até estar falando sobre isso. Nós já fizemos um abaixo-assinado mediante pedindo para o pessoal da polícia, todo o pessoal para, de repente, colocar um radar, um quebra-mola, alguma coisa para a segurança dos funcionários e das pessoas que passam aqui, que passam mais de 600 carros aqui por dia, certo? E principalmente nesse período da manhã, a neblina é muito grande, né? Então é muito complicado para o cruzamento aqui, os funcionários têm que sair, e na hora de atravessar é muito difícil enxergar. Então, sinceramente, já vem anos, a gente já vem anos tentando, buscando, explicando, já fizemos matéria, foto. Eu tenho, inclusive, esse abaixo-assinado, guardado. Inclusive, em novembro, a própria Polícia Federal sofreu um acidente aqui no mesmo local, certo? Já tivemos alguns acidentes até que machucaram funcionários. E, assim, a gente queria tomar uma providência, saber com quem a gente poderia realmente falar para resolver esse problema, para evitar que voltem a acontecer novos acidentes. Então a gente pede para os responsáveis virem analisar, fazer alguma coisa, porque os caminhões aqui vêm em uma velocidade muito grande, e, graças a Deus, hoje não tivemos nenhum... Por enquanto, pelo menos, a gente não teve nenhum óbito, nada. O pessoal está bem, fazendo os exames, mas pode ser que no dia de amanhã alguém perca um integrante da família aí, né? Funcionários seus estavam hoje nesse tempo? Sim, sim. Os funcionários nossos estavam chegando para trabalhar. No acostamento ali, tem o material do vídeo, pode ver. A partir do momento que ela estava no acostamento, acredito que para entrar para a empresa, a neblina é muito grande, não tem como enxergar realmente. Então poderia ter causado um estrago até muito maior aí. Seria importante um redutor de velocidade aqui? A gente pede, né? Um redutor de velocidade, um quebra-mola, alguma coisa que possa deixar os motoristas mais atentos, andar mais devagar, porque eu acho que seria uma solução muito viável. Inclusive, como eu disse, todas as empresas aqui, eu acho que não só aqui, como mais para frente ou mais para trás aqui, pedem isso. E acho que seria muito importante para todos nós aqui, para a nossa segurança. Realmente, aquele trecho é de bastante movimento e existem várias empresas. As margens ali da rodovia requer a atenção dos motoristas e também dos órgãos competentes para poder melhorar esse trecho que fica em Califórnia. Legenda Adriana Zanotto